A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Você vai puser! Vamos comer tudo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está tudo bem? Agora é hora, eu vou matar todo mundo, vai! Mata, 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 mata! Agora você já ficou! Mata, 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 mata! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Giovanna! Max! Over here! What's happening? Where were you? Are you all right? But do I look all right? Don't worry. We're gonna get you out of here. Basos. Where is he? Is he okay? He had to make a quick detour. He's fine. He's right there. Oh, my God. It's Kau! Giovanna! What are you doing? Giovanna! Hey! Nothing. Seems like I wasn't the only guy around here who had taken his eye off the ball. Are you okay? My weakness was the drink. Paso's was the sister. Things were turning pretty ugly in this town. The boss's girl was gone. And part of me wished I was too. Oh! 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 Tchau, tchau. 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 Corta. Ei, vocês aí, barados, filtra puta. Hey, barados. Puta a gun. Puta a gun. Puta a gun. Slow, slow. Não faça nada estúpido. Me mostra o dinheiro. What is he saying? Open the bag. Show me it's full of money. Depressa, porra! Depressa! Easy, pal. Easy. Vem! Aparentemente, alguém lá nas nas costas não gostou do jogo que estávamos jogando. O dinheiro estava fora. E eu estava na próxima se eu não saímos do campo. Os armas vinham de longo prazo. Come on! Move, Max! Eles eram profissionais bem armados e eu estava começando a sentir decididamente amaturo. Você está bem? Sim. Ok, vamos lá. Tem que ter um filho de primeira vez aqui em algum lugar. Eu fui derrubado mais vezes do que eu me lembro. Mas isso me sentiu diferente. Talvez o destino me enviou um mensagem. Tentar me dizer que minha sorte estava finalmente a partir de sair. Ou talvez eu apenas sequei uma artéria e estava sequecendo como qualquer número de fãs que se derrubaram jogando com a arma. Either way, eu estava sequecendo rápido. God damn it! At least, one of us had a gun now. That raised our chances of survival all the way from nil to slim. Quick as you can! Certo, certo, não me encomenda nenhuma dessa coisa. Você ainda vai voltar lá, irmão? Espere! Espere aqui um segundo! Não tem problema. Que pasa? Você está falando, meu! Uau! Parece que eu esqueci de todo o divertido. Você vê aí, papá? Vamos lá. Estou recebendo flashbacks de aquele casal que trabalhamos em Aruba. Sim, voltando aos tempos bons anos, quando eu pensava que eu realmente gostaria desse trabalho. Dumb sport. Ei, cuidado, meu amigo. Isso é blasfeme em essa cidade. Você está bem, irmão? Nunca melhor. Quem foi essa ideia? É, eu acho que... Isso é ruim? Pode ser um pouco pior. Aqui. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não seja um cara. Então, o que agora? Vamos nos assustar que os velhos bons 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 bons. O que você acha que era? Tivemos que cair para o nosso pequeno pão de 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 pão. Não tenho ideia. Esse é o Sao Paulo, irmão. Pode ser qualquer um. Qual um com acesso aos armadilhos de pesquisa de pesquisa e atrapalos. É praticamente todo mundo. Ótimo. Então, o que agora, Einstein? Bem, eu acho que vamos pegar esses Comandos Sombra o seu dinheiro. E garantir que eles conhecerem que não tivéssemos tentávamos eles. Fabiana? Ela não vai voltar com essa culpa. Vamos, vamos. A Bússia é uma arranha da merda! Quem foi o puta da puta que teve essa ideia de stadio? Agora é a arma! Deixa que 흔를! A bússia vai vir no inimigo, hein?! A bússia vai vir no inimigo. Vamos, vamos, vem! Que que é? Vá, vai, que é! Olha... A bússia vai vir no inimigo! O que você está esperando? Vamos lá! Vamos ver se isso funciona. Você é o botão puxador? Sim. Você está muito bom. Bom trabalho. É só um dia no trabalho, certo? Você deveria ter sabido que isso não acabou. Não começou bem. Não foi um intercâmbio de contas de texto. Acho que eu deveria ter perdido essa aula. Ok, vamos lá. Vamos lá. Onde está ele indo? O que temos aqui? Você tem dinheiro? Não? Não. Mas ele pode ser capaz de dizer o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que aconteceu lá embaixo? Quem nos atacou? Quem são os franco-arregadores? Não estou brincando, filho da puta. Quem é? Quem são? Quem vai ser a você? Amade! Trouxemos o dinheiro? Trouxemos o dinheiro? Eu não me engano! Eu não me engano! Poxa! Acha-se! Aqui vem os amigos! O que aconteceu lá embaixo? O que aconteceu? Aqui vem os amigos! Algo me diz que estamos indo para o certo caminho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer isso? Vamos lá. 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 O que é isso, malandro! A gente é foda pra caralho! A gente é foda pra caralho, rapaz! Essa você não ganha, não! Ai! Cach! That guy was getting annoying. What the hell did they know about the exchange? This is Sampa, bro. That kind of cash doesn't stay quiet for long. Oh, and these kids like expensive toys. Here, put this on. What a better chance if we split up. Almost looks like we know what we're doing. Yeah, right. Don't speak too soon, brother. Looks like it's coming from the stands. Shit, they got the guy with the bag. Stay here. Cover me. I'll go after them. Keep your headset on. So go deal with the guys on the other side of the fence. You take the others. Whatever you say. I'll go after these kids. Touch it. ō! I can't do it. They can't do it. I can't do it. They can't beat them. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Você tem que ficaria brincando. Help me out here, Max! Shoot, Max, shoot! There's no more! Move aqui, Max! Come to the stairs, Max! On the left of the booth! Do something about those two at the top of the stands! I think they're throwing them on me! On the other side of the stands! Put it down, Max! Goddamn, it's locked! I'm gonna try the other side. Three more! Coming right for me! Come on, Max! They just go on me! Try to find some cover! We out here, Max! Don't tell me you're out of ammo as well! Shoot, for Christ's sake! I'm trying, pal! Good! Good! Why aren't you shooting anyone? Come on, buddy! I'm taking some serious heat here! I got it! Can I catch a fucking break here? Don't let them get any closer! Come on, Max! Put down this back foot! Behind me, Max! Max, on the other side! Another one! Bottom of the stairs! This is where I'm coming from! Alright, I'm making a run for it! On the ground, bitch! Now! That was too close! I'm getting inside before any more show up! I'm clear, Max! Damn, bro! That wasn't fun! Listen to me, you head for the chopper! We need to be ready to get the hell out of here! I guess I'll stay on the money! Sounds like a plan! Bit late for a plan, pal! God damn it! Max! Shit! Now I got another sniper on me! Just let me deal with this guy first! Alright, bro! I'm moving too! Stay in touch! Let's see! Let's see! Ah! Phew! The place was like Fort Knox! Hey, Passos! Passos! I've got you on the security camera! Where are you? I don't know! Somewhere in this goddamn stadium! Jesus! What's going on there? I think the guys that came to rob us are coming to finish the job! Remind me again, who are these fine gentlemen? Some kind of paramilitaries, I don't know! Paramilitaries? Right-wing guns for hire, ex-cops military, I don't know! But they can handle weapons! What's going on now? The guy's pleading for his life! He's saying that Fabiana is being held at the docks of the Chete River! Jesus! They've shot him! Well, there goes the money! Now we've lost the wife and three million bucks! The boss will be giving us a raise at this rate! Yeah, that's messed up all right! Come on! We're gonna get out of this place! Take care of that guy in the IT tower! I'll meet you at the chopper! I'm gonna make a run for the light rig! I had a hole in my second favorite drinking arm, and the only way we were likely to get Fabiana back now was in installments! Whoever our uninvited guests were, I was about done playing soldiers! That Fall, there was nothing on the door, but he wanted to play the stage. Come and play in and do not make fun! When it stuff got quest, he'd be very up to him! protec, it's lost in my second floor with a mass operation of the Lord! I don't like for you and not i was unable to get him to clean his hands! I am unable to do that! And this tragedy found out! You're gonna get out too much! Tem apenas um caminho para cima. Ok, eu vou para cima. Bom, faça rápido! Acredite-me, eu não vou tirar isso. Vamos! Nós destruímos São Paulo's most hallowed place of worship. Looking back, it was strange how the cops never showed up. But things had a habit of only making sense to me. Looking back, long after I'd run out of time to fix them. I see you! You're right on top of him! Jump the railing! This is a bad idea. Come on, let's finish this! Down in a teammates. olurso o Eu sei. Você sabe como fazer uma entrada, mano. Agora vamos sair daqui. Ah, deixa eu falar. A gente tá sendo pago pra pegar os unidos. Numa aqueles dois? At least we know where she is. Yeah. Fantastic. Another good day's work. Trouble seems to find us, Max. Sure. Trouble finds us the same way you found me, slumped in a bar, drunk on self-pity. I'd been sitting at the bar for three hours, or about five years, depending on how you looked at things. I tried not to look at things. I tried not to think about when it was that my existence became less about the things that make up people's lives, and more about the holes that losing those things leave behind. But I wasn't doing a very good job at it. Put the music up! We're here! These pricks had been annoying me for days. They were typical Jersey rich kids. The ringleader, I think his name was Tony, his dad was some well-known hood, drug dealer, racketeer, pillar of the New Jersey community. Line em up, line em up, line em up. Let me ask you a question. Let's go. Where the fuck are your donuts? This kid had a well-developed sense of humor for New Jersey. Seriously! I thought I told you to get out of here, old man. Yeah, old man, old man! It's a nice echo. Your gorillas have personalities of their own, or they just agree with everything you said. Very funny, old man! He's snapping it up! He's snapping it up! He's fucking funny! That's hilarious! Yeah, has been washed up all cops, you go on TV. Yeah! Tell some jokes about how you got your wife killed or some shit. Yeah, where's the little old lady? Or how you got involved with killers. I own this town, amigo. That's a good line. You practice that in front of the mirror in your underwear? Your father owns this town. Yeah, dear old dad, well-known drug dealer and murderer. You're nothing but a chump. Disrespect my family, you ain't got the right. Hey, don't take that from this punk, Tony. I ain't taking nothing from him God hasn't already deprived him of. But I might start! Any time! Now say you're sorry! You fucking has-been cop, motherfucker! Say you are sorry! Say you're fucking sorry! Look away from me! Look away from me! Don't you stare at me! Say you're sorry! Listen to him! Which you want first. Don't act clever, you fucking leather jacket dipshit cop-cut! Don't act clever! I will blow your brains all over this counter! Fuck this motherfucker! Fucking where? Come on, Tony! Come the fuck down! Yeah, don't fuck with me, Marty! I'll shoot you as well! Marty, Marty, Marty you ain't fucking kidding she gotta fuck up! Put the gun down, son! Who the fuck is this? Put the gun down now! Oak! Ew, 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 ew! Thank you! Thank you! Get the fuck out of here before you get shot! Stay away from me! I got you, who the fuck are you? I got you, guys. I don't respect fuck! Go on, fuck out! I got you, you motherfucker, you motherfucker! Yeah, I look forward to it, yeah! Stay right here, stay right here! You don't know who you're fucking with! Sim, por favor. Max fucking Bain, como você está fazendo, cara? Eu estou fazendo bem como eu vejo. Você não lembra de mim? Passos, como passos? Vamos, nós fomos na academia juntos, cara. Você não lembra? Isso vai muito bem, French. Eu passei cinco anos na vida na Bronx, trabalhando em homicídios. Eu quase me matou, mano. Eu me deixei. Eu me deixei em privado. Aqui, Central América, Brasil, onde minha família vem, todo mundo. Ah, é ótimo. Trabalho, vejo o mundo. Sim, me deixei. Eu me deixei de cuidar de pessoas, sabe? Eu sou um corpo de corpo. E eu trabalho em uma boa empresa. Eu estou aqui em um trabalho de recrutamento. Ah, bom, você vai para o sol para o sol, então, Pesos, foi bom acompanhar. At least, let me buy you a drink. Yeah, sure. Anybody can buy me a drink. All right. Two more. Look, this is the way we do it in Brazil, baby. I had to admit, I kind of like the guy. Hey, another round, another round. Max is buying. He had a great set of stories, but I still wasn't interested in becoming a white knight again. Saúde. Cheers. What, I don't look like I go to Shakespeare or something? Para o povo. Saúde! Saúde! Cheers! You faggot still got something to say to me? Yeah. Fuck off. I don't like spics who tell me to fuck off. Well, good for you. Now, fuck off! Don't stare at me, whore. Fuck you, asshole. No dick, asshole. What'd you say? You heard me. I'm not frightened of you. You spray-tan guido douche. Girl sure had balls. I had to give her that. Oh, shit! I don't know why I did it. I guess I never liked seeing girls get hit. But from that moment, I was dead in that town. Okay, I'm moving. No, I got your ass! No! Get guido douchebags! I hope you won't die! Keep your head down! Just like the cupboards! Get on the ground in the street. I'm moving. I'm in the street. Oh, God damn! Jersey don't change! This is America. Tell me how he's a dangerous. He can't what he has done. E aí E aí E aí E aí E aí O bar held a lot de memórias para mim. Most de elas ficam fozadas, mas memórias, enfim, não é assim, 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 formado no fracasso. E aí Eles barred a porta da frente. Claro, nós estávamos em aqui. A única maneira de fora foi por trás. Exatamente onde eles queriam nós. Eu tenho muito tempo com a barra, mas essa noite me fez pensar em qualquer um desses. Não é tão fácil que você fica nostalgico por ter seu ass-sickado por seis saílores no shore. Mas não tem muito mais! Sh... Não! Não, 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 não! Juntos! Long way off! I've got anything to do with it. Time to see what's waiting outside for us. Well, there ain't gonna be a warm cup of milk and a blowjob. O único jeito que a minha primeira reunião com o Passos poderia ter ido pior foi se ele me tornou a arma com todos os outros. Eu deveria ter percebido que as parcerias começam como eles queriam seguir. Eu ainda não me lembro de ter conhecido o Passos antes, mas depois de novo, eu não me lembro da maioria das novas noites depois de 6 p.m. O lugar já viu alguns momentos bons. Seus momentos bons. Seus momentos bons, você quer dizer uma boa e candidata de STDs e acima de cocaína. Você deixe-se ir! Vamos lá! Vamos lá! Isso é f***, isso é f***. Não, isso é f***. Não, 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 não. Não, 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 não. It's stopped. I told you it's stopped, we're fine. What do you mean, we're fine? Come on, ah, what the f***? No more dancin' in print! They said rockin' a rock! We're friends now! Is this what you want? Oh f***ing hell! I ain't waiting to see who else shows up. Come on! I thought about saying the cops, but this was no time for bad jokes. We're so good. And you can't watch out the guys too, I am so sorry I forgot to see the cops. So, you have to be trusted. I know you were watching. OK, I know you're winning. How were you doing it? but I'm so sorry, be stupid. I need to be able to watch. You were good at work, so you were really good at work. Certo. 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 Não vai fazer isso fácil para nós, é? Vamos lá. Cover-me. Sim, senhor. Ele poderia me arrumar para um descanso. Mas algo me disse que se mantém e confie em. Certo. Certo. Ok, todos fora. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. E aí ele está. Deve estar em cima para ajudar a sair de um descanso. Como você está fazendo lá? Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Você está bem? Sim, estou bem. Eu moro em cima. A bar estava em cima da minha casa. Só levou algumas minhas para voltar. Eu vou te matar. É um lugar bom que você tem aqui, amigo. Obrigado por ver. Por que você está vivendo assim? Como o que? Você sabe? Você sabe? Você está sentindo em barras todos os dias? Talvez eu não encontrei o cara correto para colocar uma cabeça em minha cabeça. Eu não sei. Eu posso te dar trabalho, Max. Trabalho que apenas um cara como você pode fazer. Você pode me dar trabalho, sentindo em barras, me sinto desculpa por mim? Onde eu vou te mandar? Saúde. Saúde. Você é o melhor cara da academia. E você ganhou medal na rua. Eu perdi a minha vida. Eu perdi a minha vida. Eu perdi a minha vida. Mais do que uma vez. Sim, eu sei. Então, vá. Começa. Você está morto. Você está morto. Não. Eu não quero um policiais. Não. Isso não é um policiais. Isso é um policiais de pessoas em lugares que os policiais não são tão feitas. Não, obrigado, pal. Eu só gostaria de ir para um tempo. Você, eu quero ir na rua. Você, eu quero ir em todas as ruas. E vocês, eu quero ir em todas as ruas. E vocês, eu quero ir em todas as ruas. E vocês, eu quero ir em todas as ruas. Eu estou indo para você, você matando, 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 100 angry greaseballs. Quem é isso? Anthony DeMarco é o pai do filho que eu acolou. Max Payne! É, isso é bem. Max Payne! Você matou meu filho! Você matou meu único filho! Nós temos que sair daqui agora. Você não invitar esses caras? Quando eu nunca precisava invitar o problema? Eu sempre me encontrei. Não importa onde eu hid. Vamos, cara. Vamos! Droga! Você, 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 você! F***, f***, f***! F***, f***, f***! F***, f***, f***! F***, f***! F***, f***, f***! F***, f***, f***! F***, f***, f***! F***, 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 f***! Você acha que isso irá lutar você? Você acha que isso irá lutar a sua pele e irá lutar a sua perda? Mas isso irá lutar a sua vida em longo prazo. Uh-huh. Os joys da saúde! Venha para mim, pecadores, pecadores! Você foi nascido em filth e escolar, mas hoje você será cleansed. Clansed! Clansed in... Fire! Foi difícil ver Brewer sair assim, mas eu me lembro. Foi o que ele estava esperando, uma chance de fazer uma diferença. Às vezes, isso é o que me ajuda a dormir. Isso fez para uma olhada interessante. Se eu tivesse dado um pouco mais de anos olhando para o baixo de uma escala, eu poderia estar na mesma página. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau!